Voltamos com o Pokémon Master e estamos aqui ó, vendo aqui ó, o evento né, é um update do evento cara, eu vou ter que farmar mais tá, tô jogando pouco, hoje eu vou, hoje eu parei o dia pra gravar vídeo, ontem fiquei farmando, parei o dia pra gravar vídeo E vou mostrar o time que eu estou usando para fazer o farm ideal, time free to play, tá aí E ela ataca novamente, friendly, ataca novamente a botela, finalmente botela 4 estrelas Ela girando aí pra vocês E por que, por que eu vou fazer assim sempre cara, se o cara tiver aqui Ele tem o que é pra você congelar né, ele congela, ele finta e ele tá aqui fazendo nada O Barry tava ali fazendo nada Cara, a rosa é só pra segurar o final A rosa tá aqui só pra isso, segurar o final O Mewtwo, ele que é a potência porque Ele tem ataque especial alto, ou mais alto E ela vem pra poder enfraquecer Ele, principalmente Vem com o Burn O Burn corta pela metade o ataque Cara Os outros dois é especial, beleza Mas eles não tiram, eles não são grande coisa Pra ela né, cara O especial dela é alta, consideravelmente alta Não faz nenhum estrago com ela Talvez ele, mas Não atrapalha, eu te garanto que ele atrapalha Ele que é o poderoso Vamos ver em ação Vamos ver em ação E cara, e o Burn que é pela metade Então não importa se ele, cara Se ele bufar vezes 6 O ataque dele Vai ser como se tivesse bufado 2 Ele corta pela metade, cara Não é 3 porque É porcentagem, viu Cada Tipo Bufa, uma vez é 50% É, é 50% Não, é 25% Depois 50%, é 35% Aí 100% Como vocês veem, é 150% Pela metade É 3, mas É 3 vezes, tá vendo Vai, pela 60% Mas é como se tivesse Te juro, é como se tivesse pela metade Só 2 vezes Não fica tão forte Começou Eu vou lidar Eu vou lidar Eu não sei Tipo Eu não costumo Não, tá pra metade A defesa Começou a queimar geral Olha lá Eu vou lidar Eu só comece Só isso Só isso que eu quero Ela tá fazendo o que eu quero Os caras tudo Focando Tô fazendo buff Focando nos caras Eu tô queimando Um por um Eu tô no automático Eu tô no automático Pronto, acabou Agora vai só Desfortalecer Poderia trocar? Poderia trocar Mas eu vou trocar não O que eu tô no automático Ele fica muito, 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 muito Muito, muito, muito Muito, muito, muito O que eu resisto? É por isso que eu gosto Tê muito Por favor, be mais cuidado Olha como ele resiste O cara tá queimado Olha como ele resiste Do cara Aqui vamos Você está terminando! Você está pronto? Não está terminando ainda! Eu vou fazer o meu melhor! Você está terminando! Vá para isso! Você está terminando! Você está terminando! Errou! Eu vou fazer o meu melhor! Eu vou fazer o meu melhor! Não passa mal! Vixe! Ele passa mal! Por isso que eu falei! Eu estou começando a aprender a usar os techs! Eu acho que vou até refazer minha lista dos top techs! Porque eu fui injusto naquela lista! Gotei lápis! Lápas é bom! Para ser bug! Estou redescobrindo! Estou descobrindo! Estou descobrindo! Estou descobrindo! Estou descobrindo! Estou descobrindo! Pela parte dele foi registrada! Foi por causa do... light pole com o meu pancão! Estou descobrindo! Estou descobrindo a artificialidade! Vou pegar uma nota automática. Olha o que eu tive. Vou pegar esse geral aí. Minha turno! Sai que eu move, né? De novo, cara. Já fez isso. Tá fazendo essa? Não, agora. Hum, vamos retratar por agora. Nós estamos começando! Vamos! Vamos! Ah, ele já fez o trabalho. Olha o trabalho que... Olha o tanto de dano ele tá atirando. Tá ridículo esse dano. Vamos! Já tava vendo, né? Já tá vencido já, né? Vem por isso! Vai. Ai vem o cara. Vai ficando com um sacado. Vai ficar com um sacado. O tiro já caiu. É só o Impolio. Não sei por que o Impolio sobrou dessa vez, não costumo sobrar, tá? Tô abismado. Pronto, acabou. E esse é o time do último de farm. Vou terminar aqui, vou ficar farmando. Vou ficar farmando e voltar a fazer o que eu tenho que fazer. Essa semana. Não tem outro, vai com eles, cara. Se todo mundo tivesse indo com a frente e eu tocar, eu tava tranquilo, tava tranquilo, tava fácil de vencer. Tô meia que ser feliz. Valeu aí. Na verdade, eu me despedi, mas eu não me despedi não. Porque, tipo, você pode ir com a rosa ali, mas você pode ir também com o seu violista, pode ir também com o personagem principal, né? Eu tô indo com a rosa porque eu tô vindo de suporte. Mas você pode... Porque se eu vim com ele, se eu vim com ele, fica bem mais forte. Mas ele não luta bem no automático, entendeu? A rosa... Aqui no automático, pelo menos ela aguenta porrada, entendeu? Então essa é a sugestão aí pro time. Valeu e até a próxima. Tchau. Desculpa aí a mudança de coisa de voz que eu tô mudando de ambiente. Na casa aqui. Que eu vim fazer uma coisa. Tchau. Valeu. Tchau.